Fernando Duarte, bom dia. Filha Teia, quatro anos, tem uma boa comunicação e já em terapia intensiva um ano e meio. Que ótimas notícias. Porém, tem grande dificuldade de lidar com frustração. Quando algo não sai como ela quer ou não pode ter algo, joga o que estiver na frente, chora muito, se morde. Mesmo ignorando o comportamento e usando pistas visuais de como se comportar e o que pode ou não fazer, não vejo evolução nesse momento. Estou muito preocupada que isso irá prejudicá-la. Alguma dica de como ajudá-la? Abraço, Fernando. Nem sempre a gente ignora comportamentos inadequados. A gente tem que entender qual é a função desse comportamento. Por exemplo, ela tá frustrada porque você pediu pra ela fazer alguma coisa que ela não queria. Por exemplo, sei lá, agora nós vamos sair. Não! E ela tem que parar de brincar com o que ela gosta. Não! E joga as coisas e aí você ficou um tempo ignorando ela. Esse tempo ela ganhou de sair. Ou seja, reforçou o comportamento dela. Então, se a função de jogar era pra... Ela adiou o comando, a realização do comando que você tinha dado. Então, isso reforçou. Ignorar, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de ignorar, tá? A gente tem que entender a função desse comportamento. Então, o que que a gente faz? A gente bloqueia pra ela não conseguir jogar mais e não conseguir se morder. A gente diz pra ela, eu entendi que você tá muito chateada. Agora, a gente vai esperar você se acalmar. Se acalmou? Aí a gente faz o que ela quer. Aí a gente explica de novo. A gente mantém o que tem que ser feito mesmo com a criança chorando. A gente mantém qual é a regra, qual é o comando, se precisar da ajuda física, tá? A gente precisa já analisar cada comportamento. Se você puder filmar, Fernanda, é melhor pra gente ver exatamente qual é a função do comportamento, tá? É, e nessa questão das filmagens, isso também é possível a questão do atendimento online, né? Então, filma os comportamentos, envia pra um terapeuta, vai acompanhando o caso. Depende muito do que que é a função, né? Exatamente. E é importante também sempre dar nome pras frustrações, a gente conseguir nominar que a criança, olha, você se frustrou por causa disso e você está com raiva, né? Então, quando a gente dá nome pras emoções, quando a gente dá nome, quando a gente mostra que a gente entende, porque o ignorar, às vezes, é muito útil, tá? Mas, no mais das vezes, a gente precisa estar junto, a gente mostrar que a gente entendeu. Uma coisa que ajuda muito é a gente reconhecer a criança no que aconteceu, ajudar com que ela reconheça esse próprio mecanismo de funcionamento da frustração, da emoção relacionada a disso, e também de a gente ser consistente no caminho certo de a gente realizar o que a gente precisa realizar. Perfeito. E, mas, gente, assim, há tanto crianças típicas, atípicas no seu desenvolvimento, crianças dão muito trabalho, e isso depende muito do temperamento da própria criança, que vai ser herdado do temperamento em relação aos pais. É muito importante a gente entender que é muito difícil educar uma criança. Não é fácil, deixa as pessoas super angustiadas, não é fácil mesmo. Então, esses momentos, mas se a gente fizer as coisas certas, se a gente conseguir ajustar, principalmente, essa questão de entender comportamento ao comportamento e ir modelando a nossa maneira de agir neles, as crianças vão melhorando também. Isso, as coisas melhoram. Legenda Adriana Zanotto